Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos fazer um biquinho de crochê. Aqui, ó, vamos fazer este biquinho aqui, ó. Carreira única, muito fácil de fazer. Fica lindo, maravilhoso. Aqui, ó. Eu vou usar a agulha número 2, 2 milímetros. Deixa eu ver se ela dá pra... Dá pra ver aí. Uma tesourinha aqui pra cortar. Vou usar esta linha aqui de seda. Eu já fiz aquele bico, vou fazer do outro lado da toalhinha. Então, eu tenho esse sobra aqui, que dá pra fazer. E o isqueiro pra queimar a pontinha da linha, porque ela é de seda. Como eu já fiz deste lado, agora eu vou fazer aqui do outro lado, ok? Então, vamos colocar o nosso fio aqui no começo. Vamos dar um noizinho aqui, pessoal. Eu já vou adiantar aqui pra vocês. Eu não sou profissional no crochê, mas algumas coisas que eu sei, eu quero passar pra outras pessoas que ainda não sabem. Ó, eu dei o nozinho lá e vou fazer mais um... Pera aí. Essa linha de seda, ela é meio complicadinha de trabalhar. Aqui, um ponto baixo. Ô, meu Deus do céu! Ó. Fiz um ponto baixo aqui. Tá? Agora, aqui, nós vamos fazer esses três aqui. Esse aqui, esses dois que eu fiz, não conta, não. É onde eu amarrei, deu um nozinho, mas um ponto baixo. Agora, sem correntinha, nós vamos fazer aqui quatro pontos baixos. Ó. Aqui, um. E juntinho aqui, ó. Dois. Três. Três. Aqui tem um, dois, três e quatro. Ó. Tudo juntinho. Tá dando pra vocês verem aí? Quatro. Se vocês quiserem usar uma outra linha, pode. Vocês podem fazer com qualquer tipo de linha que vocês quiserem, ou que já estiverem em casa. Prontinho. Aqui, eu tenho quatro pontos baixos. Prontinho. Certo? Agora, deixa eu queimar logo essa linha aqui. Olha só como que ela vai fazendo se não queimar ela. Eu vou cortar ela aqui. Uh, minha tesoura também não tá muito legal. Vamos queimar ela e grudar já na toalha. Porque, ó. Tá vendo? Aí já fica perfeito aqui pra nós dar continuação. Uh. Agora, feito meus quatro pontos baixos aqui, ó. Eu vou subir aqui quatro correntes, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Vira o trabalho aqui para o avesso. E vou... Laçar a agulha, ó. E fazer um ponto alto aqui, bem... Ó, bem na cabecinha aqui, bem na pontinha do primeiro ponto baixo. Ó. Escapou aqui. Aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Vira o trabalho para o lado direito de novo. E vamos... Colocar aqui dentro dessas quatro correntinhas... Um ponto baixo. Ó. E vamos subir. Uma. Duas correntinhas. Formando um ponto alto. Laça a agulha. E aqui dentro, ó. Vamos fazer mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos altos aqui dentro. Nós temos sete pontos com o primeiro aqui. Agora, faz uma correntinha de separação. Fiz uma. Laça a agulha. E faz mais um ponto alto aqui, ó. No mesmo lugar das correntinhas. Ó. Viu? Tá ficando assim. Agora, nós vamos para a toalhinha. Esse ponto alto aqui, ó. Nós vai medir. Essa largura desse ponto alto aqui. É a largura do espacinho que vamos deixar aqui, ó. Tá vendo? E vamos fazer aqui... Mais... Quatro... Pontos... Baixo. Então, eu já fiz um. Puxou o fio. Dois. Três. Opa. Quatro. Olha. Vai deixar nesse espacinho que é a largura do ponto alto aqui, ó. Vamos fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ó. Vira o trabalho. Para o avesso. Agora, aqui, ó. Como aqui foi no começo, nós fizemos um ponto alto aqui. Aqui, nós vai colocar um ponto baixo. Aqui, ó. Nesse ponto alto que nós fizemos aqui, ó. Com uma correntinha de separação. Nós vamos colocar aqui, ó. Por baixo, ó. E vamos fazer um ponto... Baixo. Ó. Vira o trabalho de novo para o direito. E vamos trabalhar aqui de novo. Aqui, ó. Agora, virou para o direito. Tá vendo? Nós já temos esse lequinho pronto aqui. Vamos colocar aqui dentro dessas correntinhas um ponto baixo. Mais duas correntinhas. Uma, duas. Ó. Laça a agulha. Aqui já ficou o nosso primeiro ponto alto. Mais seis pontos altos aqui. Tá? Pronto. Já tem meus seis pontos altos. Ou seja, sete. Porque o primeiro eu já fiz com a correntinha, né? Agora, uma correntinha de separação. Laça a agulha. E um ponto alto aqui dentro. No mesmo lugar. Ó. Vamos para o tecido. Aqui na toalhinha. E fazer os nossos quatro pontos baixos aqui. Tá? Ó. Vamos dar a continuação. Sem laçar a agulha. E fazer um perto do outro. Ó. Aqui. Eu vou fazer o meu aqui, ó. Até o final. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar como que faz o acabamento. Então, é assim, pessoal. Você vai fazer quatro pontos baixos. Quatro correntes. Volta o trabalho. Ó. Faz um ponto baixo. Por trás desse ponto alto. Tá vendo? Vou dar a continuação aqui e já volto. Bom, pessoal. Chegando no final aqui, ó. Eu fiz meus quatro pontos. Aqui. Eu terminei aqui a carreira, ó. Agora, eu vou subir aqui, ó. Minhas quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Virar o trabalho. E como no começo, eu expliquei aqui de novo. Aonde tem esse ponto alto deitado. Nós deixamos aqui uma correntinha de separação. O ponto alto deitado. Coloca por baixo dele, ó. E puxa e faz um ponto baixo. Viu? Aí, nós vira o trabalho de novo para o direito do trabalho. Ó. E vamos colocar mais um ponto baixo aqui dentro da correntinha. Ó. E vamos subir uma, duas correntes. É o nosso primeiro ponto alto. Laça a agulha e mais seis pontos altos aqui. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Uma correntinha de separação. Aqui. Laça a agulha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ó. Como aqui no final, nós vamos fazer o acabamento. Ó. Aí, nós vai aqui, ó. Faz um ponto baixo. E... Uma correntinha. Mais um ponto baixo aqui. Pra ficar igual lá no começo. Viu? Faz só mais uma correntinha e vamos cortar. Aqui. Ó. Vira para o direito. Puxa aqui por baixo, ó. Aqui. Se puxa a ponta aqui da linha, ó. Viu? E vamos queimar. Para terminar o nosso acabamento. Viu? Prontinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse biquinho dá pra vocês fazer em toalhinhas. Pano de prato. Fazer em toalha de banho. Nos que vocês imaginarem. Esse trabalho aqui eu já tenho ouvido aí no YouTube. De fita. Agora fiz dos dois lados. O biquinho. Se vocês gostaram, deixe nos comentários. Deixe o seu joinha no canal. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.